O governador do Maranhão, Flávio Dino, também se manifestou contra o impedimento hoje. Flávio, que é advogado e já atuou como juiz federal, disse que o processo de impedimento está sendo motivado por questões políticas e inconstitucionais. É falsa a ideia que o impeachment nos traria tranquilidade. Ao contrário, vai impedir que o país caminhe na direção correta da retomada do crescimento, do debate dos problemas nacionais. Temos situações graves em vista que os políticos devem se debruçar em relação a ela, como por exemplo essa epidemia, endemia de zika, desses casos dramáticos de microcefalia. Temos o crescimento do desemprego, a necessidade de debater a taxa de juros. Então há assuntos sérios a serem resolvidos e não uma disputa meramente política, sem base constitucional, que vai jogar o país na escuridão da incerteza e do vale-tudo.